O jogo de bobinismo, aqui é fio. Vamos lá, vai, a gente quer... Fizendo um buraco, caraca, olha só o buraco. Cretita! Não! Isso foi fantástico! Olha o buraco de novo. Olha, olha! Olha, olha! Não ferre o negócio! Ei, jurei no meio! Jurei, eu estou no meio. Foi eliminada! Agora está fora, tchau, pessoal!